Ano que vem volta o bailão, né, Polaquinha? Tomara Deus, né, Aré? Pois é. Mas eu nem vou pra não ter. Mas vamos comprar lá na Le Boutique? Então vamos. Hoje nós vamos comprar umas roupas pra ir no bailão, né, Dudu? É. Na Le Boutique. Bom dia. Eu queria ir na casa. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem, posso estar ajudando? Mas é que ano que vem começam os bailes de novo e olha só na minha roupa, eu não tenho roupa pra ir no bail. É, essa tua roupinha aí tá meio bonzinha pra ir no bail, né? Pois é, e como é que a gente vai achar os namorados no bail? Pois é, assim tu não vai achar ninguém, tá? Mas eu acho que tu vai no lugar certo, tá? Aqui na Le Boutique a gente vai estar montando uns links pra você, muito bonito. Quer trabalhar comigo? Eu quero. Então tá, vamos aqui dar uma olhada. Mas sabe por causa que eu não sei combinar muita roupa, sabe? Não sabe combinar? Não. Então tá, eu tenho aqui umas bergudinhas. Você ajuda aí? Ajuda, ajuda. Essa corina aqui tá se usando bastante, tu pode estar jogando com essas blusinhas aqui ó, fica muito show. Tu vai mostrar tua barriguinha, né? É, claro né? Pode mostrar a barriguinha. Mas fica show de bola, né? Com chapéu no rodeio, até no rodeio fica show de bola, né? O lugar pra tu colocar com salto, fica maravilhoso ó, que dá até pra usar com rasteirinha também. Tudo combina. E 40% etiqueta adorada. 40%, olha só. Quero ver quem que vai dar esse desconto aqui no maquinho ó, só na minha boutique. Isso aí mesmo. Nossa, até a calça. Tem calça, olha aqui ó. Nossa, essas é das Cargirle lá, que fica bonita, nossa rodeio, olha. Olha os brilhos nessa calça que tem aqui ó. De Cargirle mesmo, né? Tem saia, jeans também. Tem vários modelos de calça. Tem bastante variedade dela. Sim, a gente vai montar os looks pra você, tu vai ficar cheio. É, porque eu não entendo nada de montar os looks. Então você ajuda. Ajuda sim. Temos bastante maquiagem ali também pra tá complementando o look. Olha aí, é pra não dizer que é só a roupa que é a bonita. Não, não é só a roupa, tu vai sair com o look completo. Maquiagem da Ruby Rose, que é muito boa. E tem cintos pra complementar. Agora tá se usando bastante cintos coloridos. Bolsas, bolsas de qualidade, de couro. E temos bastante semi-joias, tá? Semi-joias aí que tu vai ficar incrível. Um look muito bonito. Nossa, mas é show de bola, né? Só o perigo dos outros roubarem, gente. Mas eu acho que é, né? É, eles podem achar que é de ouro, né? Mas não é só semi-joias. Olha, vão achar que é rubi que eles viram. Olha como brilha esse negócio, esse ódio. E aí, como é que tá o look, tá servindo? Ficou show? Ficou. Eu achei ele ficou muito bonito, mas não vai. Então, vem mostrar aqui pra mim. Meu Deus, meu Deus, hein? Não é possível. Gente, não... Não, mas até a noite, esse preto fica show de bola, né? Mas acho uns 10, namorado, acho que deve ser uns 3, mas vai achar bem mais mesmo. Vai achar uns 10, eu acho. Essa sandália é muito bonita, ficou muito. Nossa, e que confortável. Nossa, vida, dá de dançar, acho que vai rir que não dói os pés, né? Ó, não precisa nem levar rasteirinha, então, pra tocar. Nem precisa levar rasteirinha, porque é boa. Dá de dançar, chote largado, dá de... E essa choker aí no teu pescoço, esse brinco aí? Pois é, que coisa linda, né? Olha, chega a brilhar o negócio, olha. Ah, eu disse que aqui tu vai sair no nosso... Olha, nem dá pra dizer que é eu, né? Não. Ai, Deus, chique. Então, agora vocês já sabem, pra arrasar igual eu, É só vocês irem lá na Le Botique ali e ficar chique. Show de bola. E aproveitar as promoções, coisa rata que eles fazem ali. E aproveitar as promoções, coisa rata que eles fazem ali.